Quantas formigas existem no mundo? Então não existiam evidências pra comprovar a quantidade de formigas. Já existem estudos? Sim, a biologia explica. Foram mais de 489 estudos com populações de formigas. Pesquisadores de todo o mundo se uniram pra fazer esse estudo. Foram pra florestas, desertos, campos. O resultado foi 24 trilhões de formigas. Mas tá, qual é o tamanho disso? Pra ficar mais fácil, imagina com os 8 bilhões de humanos do nosso planeta Vou virar formiga. Todos eles são formigas. Quinas, se a gente fizesse a comparação, quantos humanos a gente teria? Cara, os humanos morariam só numa cidade chamada de Francisco Dantas que fica no Rio Grande do Norte com 2.800 habitantes. E aí, tá explicado? Então responde sim aqui no comentário.